Gente, vamos contar essa história que deu uma viralizada na internet, que é a história do Billy. Olha o Billy aí, o cão fujão que viralizou porque pegou um ônibus. Isso mesmo, ele pegou um ônibus. O que é que acontece? O Billy fugiu da sua família e a família estava procurando, não tinha a mínima ideia de onde o Billy estava, até que um vídeo dele dentro do ônibus viralizou na internet. Vamos contar essa história rapidamente pra você. O Billy tinha mania de fugir de casa e voltar, fugir de casa e voltar. Aí teve um dia que a mãe da dona dele pegou um aplicativo, ele foi atrás e ele não voltou mais. A família começou a divulgar na internet e nada do Billy. Qual que foi a história? O Billy seguiu esse carro e depois começou a seguir uns passageiros e entrou no ônibus e vazou. Aí as pessoas que estavam no ônibus viam um cachorro entrando e ele foi entrando, entrando dentro do ônibus, andando, indo e voltando. De repente o Billy foi lá e subiu no banco do ônibus e ficou lá sentado. As pessoas começaram a filmar, fazer vídeo, isso se espalhou na internet, até que a dona viu e reconheceu o Billy. O que acontece? O Billy estava num bairro lá, onde ele tentou entrar numa casa e a pessoa não deixou ele entrar porque era um cão desconhecido. Depois ele entrou de novo até que alguém falou assim, olha, esse é o cachorro da internet do ônibus que está bombando. Como assim? Você não viu não o vídeo dele? Ele aqui, o Billy no banco sentado? Sério? Aí foi aí que a pessoa falou assim, não, a dona está procurando ele, esse vídeo bombou. E aí eles conseguiram encontrar o contato da dona porque o vídeo estava estourado na internet. E aí a moça da casa onde estava tendo uma festa ligou para a dona e falou assim, não, encontrei o Billy. Sério, sério, fizeram uma chamada de vídeo. E aí se encontraram. Aqui até tem um encontro deles aqui, do Billy, o rapaz aqui que encontrou. E teve um final feliz, né? Agora o Billy está passando por uma adaptação, né? Porque ele ficou muito tempo fora, né? Agora assim, gente, é o que eu sempre falo. Esse negócio do cachorro ficar saindo e voltando, uma hora ele some. Então assim, cachorro saiu, vai atrás, fica de olho. Porque uma hora some. Porque cachorro, ele é inocentão. Ele seguiu a mãe da dona da casa e foi embora. Muitas vezes o cachorro sai mesmo, ele volta, mas se ele encontrar uma coisa para distrair, ele vai fundo. Mas aqui teve um final feliz, esse Billy fujão, hein, gente? Mas teve um final feliz.